Estou no banco de jardim E pareço um vagabundo Levo a vida sem rumo À espera de ti Já é de madrugada A noite está calada Eu não consigo dormir E revisco num papel Corações de amor Para não me esquecer de ti Amor volta por favor Eu aceito o teu amor Perdoa a tua traição Vamos caminhar depois De mãos dadas só os dois No caminho da paixão Amor volta por favor Eu aceito o teu amor Vamos esquecer o passado Temos tudo pela frente Tudo será diferente Caminhando lado a lado Me trocaste por alguém Que não vale um vitem E eu não sei porquê Está na hora de ir para a rádio E estou desanimado Quero ouvir a tua voz Para mim Para mim tu ligas sempre Com uma voz tão diferente Eu sempre sei que és tu Não me quero magoar Contigo quero ficar Tu és o meu grande amor Amor volta por favor Eu aceito o teu amor Eu aceito o teu amor Eu aceito o teu amor Perdoa a tua traição Vamos caminhar depois De mãos dadas só os dois No caminho da paixão Amor volta por favor Eu aceito o teu amor Vamos esquecer o passado Temos tudo pela frente Tudo será diferente Caminhando lado a lado Amor volta por favor Eu aceito o teu amor Perdoa a tua traição Perdoa a tua traição Perdoa a tua traição Vamos caminhar depois De mãos dadas só os dois No caminho da paixão Amor volta por favor Eu aceito o teu amor Vamos esquecer o passado Temos tudo pela frente Tudo será diferente Caminhando lado a lado